Pois é, e a gente abre a edição de hoje mostrando que no feriado do Dia do Trabalhador, apesar de muita gente ser dispensada para descansar, tem aqueles que continuam trabalhando para não faltar atendimento ao público, né? Aqui na TV, por exemplo, tem muita gente trabalhando, viu? Para que você saiba das notícias do dia. A Carla Esquizato traz outros exemplos. Vitor é farmacêutico há cinco anos. Ele conta que quando decidiu entrar na área da saúde, já sabia que os clientes estariam em primeiro lugar. A gente sabe que muita parte da área da saúde não para, né? Nunca para, então eu já sabia, já tinha uma noção que ia ser mais ou menos assim. Renato é frentista deste posto de combustíveis e não para nem no feriado. Para ele, o Dia do Trabalho deveria ser um dia de descanso. Seria bom se fosse descanso, né? Mas como na nossa profissão não tem isso, a gente trabalha sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, para a gente é prazeroso. A história do Dia do Trabalho surgiu faz tempo. Foi em 1886, quando os sindicalistas foram às ruas exigir pelas leis trabalhistas. Aqui no Brasil, as comemorações começaram na Era Vargas, em 1930. Mesmo sendo feriado, dia de descanso, Augusto precisou ir à farmácia comprar um remédio e aferir a pressão. Ele acredita que a data é, sim, um dia para ficar em casa. Mas estabelecimentos como a farmácia, por exemplo, são indispensáveis. Pelo menos a farmácia é importante, né? Mas acredito que o resto do comércio hoje vai estar tudo fechado.